Bom dia galera, segundo dia aqui nos Estados Unidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Velhote Vlogs E ontem eu apaguei, eu tava com muito sono e já estou aqui tomando café da manhã Olha o meu café da manhã galera, waffle de teia do Homem-Aranha, olha que legal isso aqui Aí eu vou comer um pouco de cereal e vou colocar também Aqui como a gente não comprou o chocolate em pó, a gente vai colocar a cobertura no leite pra virar leite de chocolate E depois a gente vai no shopping também, que eu vou comprar meu celular novo Meu irmão e minha mãe, hoje eu acordei galera tarde, são quase 10 horas Quase 11, eu tava muito cansado, mas eu vou tomar café aqui e a gente vai pro shopping fazer umas compras Galera, e caso vocês queiram saber, o meu celular atualmente é o iPhone X Só que eu vou trocar ele por um Samsung Galaxy S9 Plus E esse daqui eu vou dar pro meu irmão, meu irmão tá todo feliz, porque vai ganhar um iPhone X, né? Então galera, a gente vai lá no shopping agora, ver se tem, ver qual que é o lugar mais barato Vou ver na loja da Samsung e eu mostro pra vocês meu novo celular, vamos lá Galera, antes da gente ir No shopping lá, comprar o celular A gente veio aqui no supermercado chamado Target Na verdade é uma loja Tá em época de Halloween, olha essas coisas que tem aqui, ó Essa abóbora gigante Tem vários doces aqui, ó Tem Hershey's, Kit Kat, Hershey's Ubers Também tem esse aqui, ó Do M&M's, Happy Halloween É tipo um pacote que vem um monte de chocolate Muito legal galera, tem muita coisa aqui Olha isso aqui Tipo um, olha aqui, é tipo garra de dinossauro de doce, é? Do Jurassic World Tem tudo Star Wars, Spider-Man Isso aqui é o que também? Ó, Birol Aqui tem, o que é isso? Também é do Jurassic World E olha isso aqui Nossa, olha isso aqui Um ovo de chocolate que tem um dinossauro Dinossauro dentro Dinossauro de, não, mas é um dinossauro de gelatina dentro E olha essas aqui, essas garras de dinossauro E a gente poderia fazer um vídeo mostrando doce de dinossauro, né? Olha que legal Isso aqui é tipo um ventiladorzinho, ó Dá brilho aqui, ó Muito legal do Jurassic World Olha esse aqui, tem isso Isso aqui, garras O que mais? Muita coisa aqui de doce de Halloween Olha aqui O que mais que temos aqui? Mais Kit Kat Muitos doces, galera Galera, olha que legal Isso aqui, o que que é? São chicletes em formato de óleos Que tem aqui Isso aqui é o que? É tipo slime? Ah, não É algodão doce isso aqui Algodão doce O que mais, ó Olha esses dedos em forma de bala de gelatina Tem a dentadura que todo mundo conhece Olha esses Mais óleos, né? De bala de gelatina Tem que Que é um cérebro Um cérebro com Tem Acho que tem balinha aqui dentro Seria também legal pra gente gravar um vídeo mostrando Provando doces de Halloween, né? Olha aqui Isso aqui, o que é isso? Slime Kit Ah, é pra fazer slime Mas isso aqui eu acho que é pra comer, né? Slime comestível Esse daqui é slime comestível, né? Parece, né? Olha esse aqui Que vem uns morcegos A dentadura Muitas coisas Muita coisa legal aqui, galera De Halloween Muito mesmo Muita coisa interessante Acho que eu vou levar um desse pra gente fazer um vídeo Galera, eu já encontrei muitas coisas aqui pra levar pro canal Olha esse aqui A gente monta um Pikachu gigante Olha isso aqui, galera Mega Construx Também tem essa daqui da Batalha de Beyblade Encontrei também, galera Essa poção de Minecraft Bem legal aqui Galera, até um robozinho que joga futebol Eu vou levar Tem muita coisa aqui interessante A gente já lotou o carrinho Aquela pista lá da Hot Wheels Ah, eu mostrei nos stories Que é um meteoro gigante Eu trouxe e vou mostrar pra vocês Galera, acabamos de comprar Um Nintendo Wii U E olha os jogos que a gente escolheu Wii U não Quer dizer, é no Wii U não Segura bem É só pra mostrar os jogos, pessoal É Nintendo Switch, desculpa Compramos com três jogos A gente escolheu Esse Pokémon aqui Pokémon Tornamente DX Super Mario Odissei E Mario Tennis Aces Vamos testar hoje lá no hotel Pra gente jogar Tinha muita vontade De ter um videogame desse Faz tempo que a gente não tem videogame, né? Desde quando? Qual foi o último? Playstation 3, né? Com o Wii U E todos queimados É, e todos queimados Espero que esse aqui Fique firme e forte É, o Wii tá funcionando Na verdade O que queimou foi só o Playstation 3, né? Galera, vocês piscaram E já estamos em um local diferente Aqui Minha mãe veio numa farmácia E aproveitei pra dar uma olhada Nas coisas aqui Pra quem lembra No canal do Velhote Que eu fiz umas cápsulas aqui Eu gravei Por que que é isso? Aqui tem uma algema Também aqui temos o que? Olha Esses bichos que crescem na água São Não sei o que é uma raia Ela deve ficar gigante Diz que cresce a 600% E aqui tem slimes Uns slimes aqui Aleatórios Slimes O que mais que tem? Bob Espon Olha, de novo aquele ovo lá Só que daquele No almoço tava 3 dólares Isso aqui é o que? Ah, aqueles bonecos que esticam E nunca quebram Tem o Hulk O que mais? O cofre Olha, Capitão América Aqui tem um cofre, né? E eu achei engraçado Esse robô Que se transforma em robô E ele é R$9,90 só Acabamos de almoçar aqui No Outback E agora são que horas? A gente almoçou bem tarde 4h19 4h19 da tarde E agora a gente vai naquela Loja ali Dollar Tree Que só tem Coisas de um dólar, né? A gente vai ter que atravessar A rua Então Vamos que vamos Atrás de coisa Para o velhote É Não só isso, né? Que minha mãe quer ir lá Quer comprar umas coisas, né? Tem as coisas interessantes O que que tem mais lá? Vamos ver Além da Dollar Tree Tem Várias lojas International Diamond Center Não sei o que que é isso E tem outras coisas Ixi, eu acho que vai chover Olha como é que tá, galera Olha Tá aqui Ah, melhorou O que tá aqui É, e olha aí, ó Tá Tá escuro Acho que a gente vai acabar Pegando chuva Porque, né? Vamos logo acelerar Se tiver uma coisa bem legal Eu mostro pra vocês Galera, acabamos de desistir De ir na Dollar Tree Porque começou a chover E a gente voltou pro carro, né? Mas acho que a gente pode ir lá A gente passa lá Estaciona na porta E Vamos lá Acho que a chuva Não vai ser muito forte não Então a gente vai lá e já vai Chegamos aqui na Dollar Tree Só que agora pra sair Como é que a gente vai fazer? Sendo que Tá Uma chuva Bem maluca E Vento E o vento tá bem Ó Dá pra ver aí o vento Quase que A moça ali Que tá com uma Guarda-chuva Ó Tá voando o guarda-chuva dela Eita Pelo menos ela pegou outra Agora mais forte Aquele outro tava muito frágil Vamos olhar o cartório Pegou Conseguiu agora Conseguiu pegar Mas acho que se a gente for Andando por baixo dessas Não Não? Espera um pouquinho Ah, então E olha o tanto de coisas De Halloween Que tem aqui Olha isso aqui Essas bolinhas aqui Tipo de pingue-pongue Olha aqui Essas coisas de esqueleto Tem muita coisa Vamos ver E tudo por um dólar Aqui galera Mais doces Esses aqui São dedos Lollipop Fingers São tipo piruletas Esse aqui é o que? Candy coins Tudo de Halloween Muito legal Eita Vocês tão vendo galera Os trovões A gente conseguiu entrar Mas lá ainda tá Muito trovão Olha aqui Mais coisa de Halloween Nossa Olha o esqueleto Dessa aranha Isso aqui parece De verdade Parece uma caranguejeira Morcegos Olha esse rato gigante Lembrei do filme Ratatouille Ratatouille O que mais que tem aqui? Ali Para decoração de festas E uma bruxa Olha que legal Essa lâmpada Galera E olha o tanto De doces Diferentes Que tem Aqui Tudo por um dólar Olha esse aqui Do Homem Aranha Deixa eu levar Esse aqui Que é bom Tipo Trident Que eu acho Olha o que mais Que tem aqui Ah esse aqui eu sei É tipo uns anéis De pirulito Olha o que tem mais Tem um monte de M&Ms Diferentes aqui Vou comprar um de cada Para eu provar Vamos ver O que tem mais aqui Olha o baldo E do nada Um dinossauro Que cresce na água Aqui junto com os doces O dinossauro está perdido Aqui São biscoitos Biscoitos Bolachas E O irmão do velhote Por um dólar Também Tu também está Acendo a venda Por um dólar Olha Tem balduco aqui Olha Olha o que eu vou levar Tem aqui Os bubblegums Isso aqui é bom Acabamos de encontrar Aqui esses brinquedos Que crescem na água Eu fico imaginando Se eles já são desse tamanho Sem estar na água Se a gente colocar Dentro da água Eles devem ficar gigantes E olha Quanta coisa por um dólar Aqui Olha isso aqui Não quer comprar uma dessa Para te colocar essa dentadura Esse daqui Olha Esse daqui Como é que é Aqui esse daqui Cresce e muda de cor Na água Tem Olha o que está aqui Galera Esses ninjas aqui Eu já trouxe Para a gente Já fez lá Em casa Olha aqui Esse aqui também Cresce na água Estrela do mar E uma raia Eu mostrei Inclusive Que tinha na farmácia E aqui tem um esqueleto De um Que isso É um pássaro Isso aqui são Tipo estilingues Para tirar E tem muitas coisas Minha mãe ali Cheia de coisas também Então galera Anoiteceu E nós viemos Jantar no Denis Dá para ver aí Denis Eu gosto muito daqui Tem vários tipos de coisa E também tem uma maquininha Daquelas de pegar osso Que no final Eu vou tentar pegar Espero que eu consiga pegar Olha tem aquele ali Que pega umas bolas Muito interessante Vou conseguir pegar Vamos lá Então galera Antes de jantar Eu vou tentar colocar Aqui e pegar Um cinto desse aqui São quatro moedas De vinte e cinco cintos Vamos lá Uma Duas Três Quatro Vamos lá Funcionou Vamos lá Deixa eu ver se eu posso pegar Alguma aqui Ixi Está muito difícil Será que eu pego um desse? Quero pegar um desse Será que eu pego Esse carrinho aqui galera? Não Será que dá? Acho que não dá Será? Vai Pega Pega Não consegui pegar galera Foi bom Eu vou tentar na outra ali Galera eu vou colocar aqui um dólar nessa daqui Vamos ver se eu consigo pegar Vamos lá Eu vou tentar agora Eu espero que eu consiga pegar uma dessas bolinhas aqui Lá vai Essa daqui eu vou conseguir Mas tem que ter bastante sorte Para pegar Espera aí Deixa ela abaixar Será que eu pego? Abaixa Assim? Será que vai? Ela tem que parar Para de balançar O lugar Vai Pega Peguei Puxa 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 Duas? Duas Não É porque eu reflexo Cai Galera o que aconteceu? Ficou Espera eu vou ter que tirar de novo E agora Olha a sorte do velhote Galera Olha o que aconteceu Eu disse que era fácil Porque ela não tinha que descer Mas pode ajudar ou não É Solta Solta elas Para ver Vai soltar Solta E olha Ixi agora galera Como é que ficou isso? Espera aí Cai Caiu Consegui pegar uma Agora eu vou pegar essa segunda aqui Vamos ver se eu consigo Lá vai Essa aqui 3, 2, 1 E Vai Puxa 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 Ah Não foi Mas pelo menos eu peguei uma aqui galera Olha essa bola Olha isso que acontece com ela É Olha aí galera Que interessante Pelo menos eu consegui pegar uma dessa Agora bora tentar nessa aqui Nessa daqui São 2 Duas moedas Então se eu colocar um dólar Eu vou conseguir Pegar Uma de cada Então vamos lá Bora ver se eu consigo Ah Ah essa aqui acho que não está entrando Ah não está Então vou tentar nesse aqui Mais uma vez nesse Só para Para Aí a gente vai jantar né galera Vamos lá Agora eu vou tentar pegar Deixa eu ver Esse aqui eu consigo Esse sapinho será? Está difícil Mas deixa eu só Só para não É Uma garrafa Mas acho que não vai Queria pegar essa Vem cá Vem cá Olha Peguei Peguei Nossa Peguei Olha o que aconteceu Peguei Peguei Essa aqui também Olha Olha Muito legal Galera vamos testar A bola que a gente acabou de ganhar Quando você joga ela para cima Ela cresce Vai Alguém descobre o que é isso aqui Parece É o que É um urso É um urso mãe É o nosso Mascotinho da viagem Galera eu pedi aqui um hambúrguer Pensando que o hambúrguer era pequeno Olha o tamanho desse hambúrguer aqui Porque tem quase dois metros Minha mãe está na sopinha aqui Não quis comer muito Porque depois que ela comeu no Outback Ela ficou sem fome Né mãe Meu irmão Olha o meu irmão O que é isso aí? Ah é um sanduíche E tem esse aqui São hash brown O que é hash brown? É batata Batata ralada E coisa assim Agora vamos comer galera Vamos jantar Porque aqui é assim Vamos lá Galera Já estou aqui no hotel E amanhã Nós iremos para o parque Eu vou filmar para vocês No terceiro dia De vlogs Aqui nos Estados Unidos Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau